A minha política é todos os meses comprar fundos imobiliários há muito e muito tempo, continuo comprando. Para mim continua sendo uma fonte de renda passiva, uma fonte de renda completamente que independe do meu trabalho, simplesmente. Eu gosto muito de receber os provêncios do dia 14 e eu continuo fazendo isso sempre. Então não tem um momento mais que eu faça, eu vou fazendo isso sempre. É praticamente com uma conta a mais que eu coloco na minha cabeça. Então eu tenho que pagar, vamos lá, eu tenho que pagar o condomínio de um apartamento, eu tenho que pagar meu celular, eu tenho que pagar o combustível do carro, eu tenho que pagar a revisão do carro, eu tenho que pagar a escola da minha filha e tenho que enviar dinheiro para a corretora para comprar fundo imobiliário. Eu faço isso todos os meses, sistematicamente, em diferente cenário econômico. Só que como eu estou esperando que a taxa de juros venha a cair, quando a taxa de juros cai, o que acontece com fundos imobiliários? Talvez a gente esteja em um dos melhores momentos para comprar fundo imobiliário. Porque quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários é foguete. Na minha opinião, nós estamos muito próximos de um período muito interessante e atraente para a área de criptomoedas. Então eu entendo 2023 como provavelmente um dos melhores anos para as criptomoedas e talvez seja um dos melhores investimentos do ano que vem. Na minha opinião, isso vai parar por aí. Eu já tinha dito anteriormente, 5,25, 5,5 é o máximo que eles vão, não vão mais do que isso. E a gente aqui está na berlinda de começar a tentar reduzir nossa taxa. Isso vai diminuir a diferença entre as duas taxas, a taxa americana e a taxa brasileira. Agora o carry trader vai sumir e o dólar sobe. E essa é a minha interpretação para o movimento atual que está acontecendo. O dólar fazendo um fundo agora no mês de maio e o dinheiro meio que saindo aqui do país nessa reversão. Pelo menos eu vejo isso dessa maneira. E talvez a pergunta é, está na hora de comprar a pré? Música